Música Música Olha gente A gente parou aqui para abastecer o carro E o moço está vendendo Um produtinho, olha A gente acabou comprando Porque ele acabou nos convencendo Coloca no vidro No blindex, na porta de vidro No carro E limpa e fica bem limpinho A gente acabou comprando, está vendo? 20 reais Esse é um bom vendedor A gente chegou aqui Ele já veio oferecer A gente não queria Meio cansado, viajando Aí ele deu um tempinho Quando terminou de abastecer o carro Ele veio novamente E aí acabou nos convencendo Porque realmente parece que o produto O produto parece que é bom Isso vai Ele está aproveitando Já está limpando é tudo Está limpando os retrovisores Tudo limpinho Obrigado, valeu Valeu, valeu Tchau, moço Obrigada Paramos aqui no restaurante A gente sempre para aqui nesse posto Abastece E a gente entra aqui Para fazer refeição Mas no caso agora O custódio vai tomar o cafezinho dele Porque ele não fica sem o cafezinho Isso aí é de lei E aqui é um lugar muito legal A gente sempre almoça ou janta aqui Só que o horário agora Já é tardezinha Mais ou menos umas 2h30 Então a gente só passou aqui Para custódio tomar o cafezinho dele Mas aqui é um lugar muito bom Olha o corpo Tudo organizadinho Que bonitinho Olha Estava aqui dentro Saiu Olha que lindo Ui meu amor Olha que fofinho O custódio já pegou ali bolo Tomando café A Bruna está escolhendo aqui Alguma peça Quando que está saindo a coxinha, nossa? Isso aqui é R$ 9,90 A grande? Sim, está no perigo Bem grande, né Bruna? Muito grande R$ 9,90 R$ 10,00, né? Praticamente R$ 10,00 Uma delícia Imagino que seja mesmo Olha, é bastante salgado Está chovendo bastante Aqui nessa região de Minas Só que é assim Tem local que está chovendo Aí lá na frente já não está Já está estiado Mas aí toda atenção é pouca, né? Porque dá para vocês verem aí Como é que está Não dá nem para ver os carros direito Sendo que aqui é uma rodovia Então toda atenção é pouca Tanto é que quando a gente encontrar um posto Na colina Ali tem um hotel Não dá para ver Mas tem um hotel ali Mas a gente vai seguir Quando encontrar um posto E a gente vai parar Para esperar a chuva passar A não ser que lá na frente Já não esteja chovendo Porque como eu falei Na mesma hora que está chovendo Ali logo na frente não chove Mas é todo cuidado Aqui é pouco Vendo Ultrapassar aqui Nem no som Nem no pensamento Olá pessoal Tudo bem com vocês? Agora são mais ou menos 19 horas Ou seja 7 horas da noite E estamos viajando para São Paulo No último vídeo Eu falei com vocês Que se desse para gravar A nossa vinda A nossa viagem Eu gravaria sim Mas infelizmente Não deu para gravar quase nada Gente Eu só mostrei um pouquinho Da chuva Olha o custódia A Bruna O custódia está ali atento Atendendo o telefone A Bruna já está aqui Então como eu ia Como eu ia falando com vocês Muita chuva O trânsito super intenso Vi muitas coisas Muitos acontecimentos Então eu fiquei assim Me sentindo um pouco triste De ter visto algumas coisas Desagradáveis Como acidentes Enfim Eu não queria nem ficar falando disso Mas infelizmente Foi o que aconteceu Lá nas rodovias Então eu fiquei um meia triste Meia sentida Não consegui gravar nada Agora a gente vai Parou aqui No posto de gasolina Vamos preparar aqui Uma jantinha Para a gente levar para o carro A gente não acostuma Ficar nas nossas viagens Dentro do restaurante A gente pega Já leva É mais seguro Porque nesse momento É bom evitar Muita aglomeração Então a gente viaja Mas com muita cautela Aí eu vou pegar aqui E já mostro para vocês A gente sempre gosta De parar aqui Nesse restaurante Especialmente à noite Na hora da janta Porque a gente gosta muito Da comida daqui Tudo higienizado também Ali as mesas Mas a gente não vai Sentar na mesa Vamos pegar a marmita Escolher o que a gente quiser Colocar dentro E a gente fecha ali No balcão Que paga E vai para o carro Coloca no prato Para ficar mais segura A Bruna também Já está ali com a dela No prato Agora vamos preparar Olha só gente Quanta variedade De pratos Tem aqui A gente pode escolher O que quiser Aqui tem arroz branco Tem o feijão também Aqui tem uma sopinha Um refogadinho Uma sopa Me parece que é uma sopa Aqui tem um feijão tropeiro Cozidinho de abóbora Arroz recheado Arroz agrega A Bruna gosta muito Desse tipo de arroz Aqui tem o purê Batata Macarrão recheado Farofinha Farofinha está muito apetitosa E frango cozido acebolado Está tudo bem quentinho Na verdade está fervendo Uma delícia E agora vamos preparar Os nossos pratos Os talheres já estão por aqui Molhos O custódio e a Bruna Já estão preparando Já fazendo a marmita deles Agora vou fazer a minha Oi gente Bom dia Hoje é segundo dia da viagem A gente dormiu bastante A noite Graças a Deus Acordamos cedo Tomamos banho Trocamos de roupa Porque aquela já estava Bem suadinha Tomamos o nosso café da manhã O custódio já está aqui No volante Bom dia Já abasteceu o carro Quer dizer Completou Ele gosta de manter O tanque sempre completo A Bruna está ali Também acordadinha Bom dia Toda bonitinha Também cheirosa Que já tomou banho Graças a Deus Agora a gente vai pegar a estrada Com certeza Se Deus quiser Vamos chegar com segurança Vou ver se tem alguma coisa Para ainda estar gravando Se não O vídeo vai ser bem curtinho É só porque eu sei Que vocês gostam Tem aqueles que gostam De acompanhar O nosso trajeto de viagem Mas para mim O mais importante É que está tudo bem Com a gente Quando eu chego lá Eu falo Melhor com vocês Como foi realmente Mas confesso Que hoje Estou ainda mais animada Deve estar Agora nós estamos aqui Para frente de Belo Horizonte Dormimos bem para frente Mais próximo de São Paulo Porque ontem A gente saiu de casa Já foi bem Já ia dar 6 horas da manhã Então Acabamos dormindo Porque a gente sempre dorme Em baís bem pertinho De São Paulo Só como a gente saiu Mais tarde de casa Também claro Que a gente vai chegar Mais tarde lá Mas graças a Deus Está tudo bem Tudo fresquinho Engraçado Que quando a gente Saiu lá da Bahia O sol já estava quente Era 6 da manhã Opa Redutor de velocidade E já o sol Estava bem quentinho E aqui São 7 horas da manhã 7h30 Amor 8 horas 8 horas 8 horas e 1 minuto Está marcando ali E está assim Gente Tão fresquinho Porque também choveu A noite toda Até o custódio Queria sair bem cedo Eu falei Não amor Choveu a noite A gente não sabe Como é que está E as rodovias Porque os caminhões Eles não param Graças a Deus Os caminhões não param Então a gente Então a gente deixou Para sair mais tarde Já saímos Tomar do banho Café Não mostrei o café Não Porque eu já tinha mostrado A janta ontem à noite A janta estava gostosa Gente Como a janta estava Uma delícia Muito gostosa É saborosa Sabe Comidinha caseira Minas Gerais Gente Quem é de Minas Ou quem já passou em Minas Sabe do que eu estou falando Comida de Minas É uma delícia Culinária de Minas E eu gosto demais De me alimentar aqui Quando a gente vem Para São Paulo Até mesmo Porque a gente atravessa Praticamente É praticamente Todo Minas Porque a gente sai ali De casa Roda 200 quilômetros Já chega em Minas Aí quando sai de Minas Para São Paulo É mais 200 Só de 200 né 200, 300 quilômetros De Minas A cento e pouco A cento e pouco De Minas Da divisa de Minas Para São Paulo A gente está falando Que é cento e poucos quilômetros Então é 1500 quilômetros Rodado Menos 200 Menos 300 E poucos quilômetros 1200 Mais ou menos É só Minas Então gente Eu tenho assim A honra De passar Aqui Olha só As matas lá Está vendo Aqui é mais outro posto De gasolina E é assim gente Está eu achando Que a gente parou Naquele posto Lá para abastecer Mas não foi Não sei Só desceu lá Na bomba E ele falou Que vai abastecer Aqui ó Rapaz lá Ele É que eu acho Que lá era Só para caminhão Ah lá era Só para caminhão É gente É isso aí Mas como eu falei Para vocês O importante O importante é que a gente Está bem Nossa família Também lá Está esperando a gente Eu já tinha falado Para vocês aí No último vídeo Que O formato Dos vídeos Esses dias Que eu estiver viajando Vai ser diferente Não vai ter rotina De dona de casa Na minha casa Eu não posso dizer Que eu não vou fazer Algum trabalho em casa Porque eu vou para casa Para casa das minhas filhas Então Eu vou ter sempre Alguma coisa para fazer Mas eu não vou ficar Muito apegada Na casa não Eu quero visitar as lojas Pretendo ir na 25 de março Pretendo ir em algumas lojas Que eu gosto também E vou aproveitar E vou gravar lá Fazer meus vlogs Eu estou assim Muito ansiosa Para Para Como é que se fala Para Visitar as lojas A 25 E gravar vlogs Eu vou me esforçar O máximo que eu puder Tá bom E daqui um pouquinho A gente vai parar de novo Se tiver alguma coisa interessante Eu vou gravando aqui Para vocês Tá Não se esqueça De deixar aí Bastante curtida Nesse vídeo E de compartilhar E de me acompanhar Nos outros vídeos também Tá bom Né Bruna É Que a gente vai estar gravando Né isso Minhas filhas também estão lá Minhas venteadas Todo mundo está lá Nos aguardando Né Eu aqui Morrendo De saudade da Isabelle A família vai aumentar também A minha filha está grávida A Carolina Mãe da Isabelle Eu não tinha falado ainda Com vocês Porque como eu digo Né gente Eu sempre Tem muitas coisas Da minha família Que eu não falo aqui Mas Eu vou ganhar Outro neto A família vai aumentar A Isabelle Vai ganhar um irmãozinho E lá Conforme for Vocês vão ver A minha filha Que está gravidinha Tá Mas daqui até São Paulo Eu ainda vou gravar mais Não sei nem De que tamanho Está esse vídeo Acredito que não está Muito grande Agora foi que eu parei Para bater esse papinho Aqui com vocês Porque eu confesso Que eu amanheci bem Mais animada Tá Vamos lá Entrar aqui no graal Dar uma esticadinha Nas pernas Vou aproveitar Vou mostrar Algumas novidades Para vocês Porque aqui É um lugar Que tem Tem lojas De decoração Tem um aquário Muito bonito Eu quero aproveitar E mostrar Para vocês Eu acredito Que vocês Vão gostar Muito O custódio Ficou estacionando O carro E eu Mas a Bruna A gente já Deu uma adiantadinha Aqui Porque nós não vamos Ficar muito tempo Aqui A gente precisa Seguir em frente Aqui também Primeiro eu vou mostrar Aqui o aquário Para vocês Olha a Bruna Que bonito Tem bastante peixe Eu não sei o nome De nenhum Mas isso aí Não faz diferença Para mim O mais importante É eu Sempre que eu passo Aqui Eu venho aqui Curtir um pouquinho Eles Olha o tamanho Desse Bem grandão Olha Que lindo Esse aqui também Está bem bonitinho Olha o preto Lá Deitadinho Lá Está vendo Dentro das pedras Olha Isso aqui Bem pretinho Está vendo Se mistura Com as pedras Esse vermelho Também Está lindo E aqui também Eu acho Tão bonito É uma Parede viva Olha Que linda Vem amarelo Olha Olha Vamos lá. Aqui é o setor de panelas, bandejas, tem também assim, esse formato de utensílio. O material é pedra sabão. Olha aqui, ó. E tem bastante opção de tamanho e de modelo. Vem com tampa. Essas panelas são bem úteis. Sempre que eu viajo, eu tô vendo elas aqui nessa região de Minas. Olha, gente, que lindas essas daqui. É um conjunto, ó. R$ 214,00 essa peça aqui, só essa peça. É individual. Essa panela aqui, por exemplo, pra você ter uma ideia, ela tá saindo R$ 130,00. Essa daqui, ó. Aí tem também aqui essa bandeja. Tá saindo R$ 124,00. Olha. Ela tem essa parte aqui, ó. É em rosé gold. Ali embaixo também tem bastante, olha. Uma variedade. E aqui também desse lado. Tem bastante. Olha. Tem os pilães também. De vários tamanhos. Esse tá saindo, deixa eu ver aqui. R$ 59,00. Esse. O custódio mais a Bruna já tá ali. Com certeza já querendo pegar a estrada. Mas eu não deixei de vir aqui mostrar um pouquinho da loja pra vocês. Olha que fofo. O coador. E já vem com a caneca. Eu nunca tinha visto assim, não. Deixa eu ver o preço aqui, se tem preço. Tem R$ 54,00. Tem na cor branca e preta também. Lindas. Olha pra aqui os buleys. Muito bonito. Preto chuviscadinho de branco. Tem as canequinhas de todo tamanho, R$ 21,00. Tem de várias cores aqui também. Aqui embaixo tem bastante panelas. Olha os conjuntos aí. Os conjuntos de panela. Aqui também nesse setor tem uma variedade de peças. Eu vou aproveitar que eu tô aqui. E vamos ver aqui juntos, né? Olha. Bem úteis. Eu já tinha passado aqui há um tempo atrás e eu gosto muito dessa decoração aqui, a vaca e a camponesa. Olha que linda. Olha que espelha-se. R$ 179,00. R$ 179,00. O conjunto para pater. Já tem ali as espátulas em madeira. E aqui tem, olha, os potinhos, as tigelinhas para pater. Aqui é uma porta bebida. Muita novidade. Deixa eu dar mais uma volta. Deixa eu vir aqui, que aqui eu vi um cantinho do rose gold. Olha que lindas. Tem as caçarolas de tamanho grande, pequeno, médio. Que lindas, né? Aqui ralo. Olha que bonito, gente, esse ralo. Que diferente, né? Tá saindo R$ 199,00. Eu tô com medo que tenha uma música ali. Tô com medo de dar direitos autorais. Agora eu vou só mostrar pra vocês. E vou... Os preços vão estar aqui, ó. R$ 218,90. R$ 218,90. Aliás, olha esse bule. E é assim, gente. Aqui é o candeeiro. R$ 111,90. Ali em cima também tem uma peça muito bonita. Também tem bastante, olha. Bastante peças. Mas eu não vou poder mostrar tudo, gente. Por causa do som que pode dar direitos autorais no meu vídeo. Eu não quero que isso aconteça. Olha. Que lindas, gente. Essas caçarolas também. Olha que bonita. Bem bonita e útil também, né? Essa daqui tá saindo R$ 199,00. E olha aqui também, olha. Escorredor de macarrão. Olha, gente. Cada peça mais linda que a outra. Mesmo. Aqui já tem canecas. Bastante canecas. Vou ficar de longe pra vocês verem de uma vez só. Olha que fofas. Que lindas. E a loja, gente, é enorme. Olha, vai longe, olha. A Luna tá com vontade de comer algum salgado aqui. Ela tá escolhendo aqui. Enquanto isso, eu vou ver aqui com vocês as novidades. Olha que bolo mais bonito, gente. Bolo de chocolate. Tá saindo R$ 6,00 a fatia. Esse daqui também R$ 6,00 a fatia. É o bolo de fubá. Aqui já tem o bolo indiano. Tchau. 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 Já estamos aqui no carro. O custódio comprou esse sequilho tradicional. Foi R$ 7,00. E olha só, gente. É umas bolachinhas. Parece ser bem gostosa. Bem sequinha. Ele já foi ali pegar água também. Já tá vindo. E Bruna pegou esse... É o que é isso aqui, Bruna? Assado de presunto e queijo. É um assado de presunto e queijo. Parece ser bem gostoso. Olha. Agora a gente vai seguir em frente. Tchau. 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 Então...